Música Fala galera, o que que a gente tá falando aqui pra trazer pra você galera Mais um vídeo aqui ó, de Bradford e dois inscritos galera E é isso aí galera, eu pedi a ideia de vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem Na rede social galera, divulguem seus amigos Galera, no último vídeo, eu tenho a dizer pra vocês aí que a gente já tinha jogado aí a final da Libertadores Mas eu só fui aqui ó, ainda jogado só pela semifinal da Libertadores Depois foi o que eu vi aqui ó, já ia pegar a equipe do Taleres ali ó, pela final aí da Libertadores Bora ver se a gente consegue esse título aí Ó, eles eliminaram ali a equipe do Botafogo aí, que é o nosso rival aí no campeonato Catarinense Então, Catarinense é um campeonato carioca Bora tentar ganhar aí pra eles galera, bora tentar esse título e tentar ir pra esse mundial também Rumo ao mundial aqui do campeonato aqui ó Então vamos aqui, vamos lá, vou aqui mostrar pra vocês os jogos Aí eu vou jogar aqui quatro jogos aqui, como sempre Vamos pegar a equipe do Taleres, depois vem aqui a equipe do Cruzeiro aí pelo Brasileirão Que a gente tem bem-vindo, muito mal no Brasileirão Depois vem aqui novamente jogo de volta aí ó, contra a equipe do Taleres pela Libertadores E por último aqui a equipe do Atlético Goianos Não, não, a gente também aqui ó, tem um jogo aqui também Contra o Carpi aí que vai ser uma misturza aí A gente bota aí nossa garotada pra jogar o time da base Então vamos aqui, vamos chover aqui tem alguém pra gente subir ó Tem aqui ó, Rodrigo Fernandes aqui Para subir aí para a equipe principal, então bora subir aqui ó, promovido Para a equipe principal, tem quase também aqui ó, esse roadplay aqui Também quase ali evoluindo para subir para a equipe principal Aí só foi ele mesmo que tava de bola Então, pode ir aí, a gente pode botar ele pra testar Ele é atacante, a gente tá cheio de atacante aí Vou botar alguns jogadores aqui para emprestar Depois a gente vê isso aí Também aqui ó, foi inscrito aqui, pediu pra gente botar aqui Dá uma chance a Jatsune, que Jatsune foi emprestado E quando voltou, perdeu aqui o lugar de titular aqui para esse nave Então eu vou botar aqui o número da camisa aqui da garotada depois É, vou botar em off, depois eu organizo tudo isso aqui ó Tá tudo aqui sem o número da camisa aqui A galera aqui eu vou deixar assim Pra eu saber que eles vieram aí de empréstimo Ou subiu aí da base, galera Então, esse aí também aqui ó, o Ricardinho pediu aí para Eu botar o número da camisa dele em 77 Então já tá mudado ali Bora pro jogo, bora também aqui Deixa eu ver aqui o campeonato brasileiro A gente tá muito mal no Brasileirão Estamos aqui ó, em décimo sexto Colocado ali só com 21 pontos Estamos ali na porta ali da zona de rebaixamento E eu não quero voltar aí para a segunda divisão Então bora tentar fazer nosso dever de casa aqui ó Contra a equipe do Taleres ali Ó, o jogo vai ser fora de casa A gente conseguiu fazer um golzinho lá na casa deles Dois a um para eles Mas a gente conseguir fazer um golzinho Vai ser muito bom Mas bora tentar pelo menos a vitória Um zero a zero não é muito bom Porque eles vão jogar na nossa casa Se eles fizeram gol da nossa casa aí Vai ser muito mais difícil a gente reverter isso aí ó Eu vou com essa tática, galera Eu vou com a mesma tática E a gente conseguiu uma ótima vitória com essa tática aí ó Eu joguei aqui, foi aqui contra a equipe Foi contra o Guarani aí Foi pela Copa, a gente conseguiu uma ótima vitória Mas eu não sei se vai dar certo aqui Contra a equipe do Taleres Eu tô meio cabreiro Porque eu tô com essa formação lá no Brás-Fute 2017 Que eu estou com a série ali com o Mila Ela tá dando muito certo lá com o Mila Mas aqui não deu muito certo aí Quando a gente jogou ali Contra a equipe da Chapecoense Então bora testar Bora tentar Se a gente consegue ir pelo menos ali Um a zero Ou zero a zero Não é muito bom Bora tentar fazer um golzinho lá na casa deles Vou deixar assim Vamos que vamos ali contra a equipe De jogo fora de casa Jogo totalmente difícil Final aí da Libertadores E é isso que ela Funk Vamos ali contra a equipe Ali do Taleres Nossa A gente conseguiu um empate Ali logo em seguida Ali com o Leandro Ali viram Deixa eu dar uma olhada aqui A gente tá bem Hoje Estamos indo muito bem Ali 54% Contra a 46 deles Agora estão chutando mais que a gente Deu 11 chutes ali Contra 7 Mas esse empate é uma boa pra gente A gente foi um golzinho ali fora de casa ali Bora ver quem a gente pode fazer O nosso ataque tá cansado aqui Mas também É Só ataque que tá um pouco mais cansado aqui na frente Nossa Mas eu não trouxe outro atacante aqui Bora opção aqui Trouxe um jogador muito mais abaixo aqui Mas beleza Bora Vai ser segundo tempo Bora ver se a gente consegue ali Fazer uma nossa 2 Ali para a equipe Do Taleres Bora aqui fazer uma mudança no ataque Bota aqui esse Felipe Santos Bora fazer também aqui uma mudança aqui Na lateral Bota aqui cruzamento de marcação Tem cruzamento de marcação também É Bota aqui esse Nelson Corrê aqui na lateral E também O meu campo O meu campo tá bem Então bora pra ser restante do jogo Deixa eu ver aqui Tem o que tem Velocidade É Vou deixar assim Pronto Vamos aí para ser restante do jogo A gente consegue um empate ali com o Patrick Campos 2x2 Galera É uma boa pra gente Porque a gente Feito os gols na casa deles E a gente vai estar com a vantagem aí Pro jogo de volta Então bora pegar agora a equipe do Cruzeiro O Cruzeiro está ali em cima da gente ali Com um pontinho ali na nossa frente Bora tentar ganhar pra eles aí Tentar jogar ali pra baixo ali Bora tentar fazer nosso nível de casa Galera Dessa forma sua aí Até que se saiu bem A gente conseguiu ali 2x2 ali Contra a equipe Do Taleres Mas Aqui eu não sei se vai dar certo aí no Brasileirão Mas eu acho que eu vou fazer algumas mudanças Porque a gente vai ter que Poupar alguns jogadores aí Para o jogo de volta Deixa eu botar aqui no 3x5x2 aqui ó Bora fazer algumas mudanças aqui no ataque Vou botar aqui Felipe Santos E vou botar aqui também Cadê Rodrigo Fernandes Igor Matos Bora botar aqui Igor Matos Aqui de titular E bora aqui levar como opção Deixa eu ver Abelardo Júnior voltou galera Voltou aqui Abelardo Júnior Então bora botar ele aqui de titular nesse jogo Tá emprestado ele Deixa eu ver Vou botar aqui pra frente E vou levar aqui esse cadê ó Cadê Esse Daniel Maia aqui ó E Leandro Oliveira tá no banco Marcelo Esse Marcelo Não sei Bora botar outro nosso lateral aqui ó Vitor Miranda aqui Na lateral Gabriel E eu vou levar Porque ele marcação Esse Marcelo Então vou levar ele aqui ó Como opção Para o segundo tempo É eu acho que é só essa mudança aí Vamos Vamos aí para esse primeiro tempo ali Contra a equipe Do Cruzeiro E também Bora botar aqui Jato Sofrer Aqui de crito pedido Botar Jato Dar uma chance ali Pra ter faltado A titularidade da equipe Vou deixar aqui pelo meio Pesado É Feito um jeito branco A gente tá de azul Então bora pra partida ali Contra a equipe deles Vamos lá E esse garrafão Que vamo ali Contra a equipe ali Do Cruzeiro A gente começou muito bem Com o Vitor Santos Na sala ali Pra gente ali Bora dar uma olhada aqui Ó o jogo tá equilibrado A gente tá com um pouco mais Tu posso bora ali Com 60 ali Contra a 40 deles 40 deles Mas em chutes Em finalizações A gente tá com 6 E também estão com 6 Bora fazer alguma mudança aqui Ó Não Nosso time não tá cansado Tá bem Então bora pra segunda etapa Aí parece Segundo tempo 1x0 ali Contra a equipe 3x2x1 Ali diminui E a gente conseguiu a vitória Boa Jogo muito bem Jogando dentro de casa ali E conseguimos aí 3 pontos ali Com 3 Bora jogar novamente Dentro de casa E eu acho que eu vou Com essa mesma formação Vou com essa mesma formação Uma formação mais defensiva Para esperar a equipe deles Porque a gente tá com uma vantagem Vão vir pra cima Da gente Então bora esperá-lo Bora deixar ele jogar Futebol dele Mas talvez não pode Sofrer muito gol Então bora tentar Pelo menos também Fazer umas Bora ver se dá certo Também jogou bem Lá contra o Cruzeiro Tava brigando ali Para não cair Então bora tentar também Jogar bem aí Contra a equipe Do Talat É o jogo do título aí Quem ganhar Está com o título aí Do campeonato No empate A gente leva o título Pra casa Então eu vou deixar assim Essa vai ser aí Nossa equipe Então vamos que Vamos ali contra ele Deixa eu ver aqui Eu vou levar Alguma opção Vou levar esse Cadê ó Esse Marcelo aqui Que é um jogador De marcação Eu vou deixar ele aqui E é Só essa mudança aí Vamos que vamos ali Contra a equipe do Talat Tomara que a gente consiga Esse título aí E consiga ele botar No nosso currículo ali De técnico A gente está aqui ó Deixa eu ver aqui Rank de técnico Pois a gente é o sexto É o sexto melhor técnico Aqui do Brasileirão Então bora tentar aqui Se igualar aqui ó Tem Rogério Senna Tem Zé Ricardo Tem Roger Machado A gente está aqui com quantos títulos Deixa eu ver Que a gente está aqui com Alguns títulos A gente foi campeão Da segunda divisão A série B Foi aqui da Copa do Brasil E aqui dois estaduais A gente tem Não tem nenhum nacional Nenhum internacional Também Então bora tentar aí Esse título é da Libertadores Então essa equipe Funk Vamos deixar de azul Estão de vermelho E esse galera Funk Vamos ali contra a equipe Ali do Taler A gente começou muito bem Ali ó Fazendo uma zero Ali contra a equipe Inteligia 2x0 Ali eu acho que Já estamos ali Com a mão No troféu Galera O troféu da AGD Por enquanto Está um jogo Totalmente equilibrado A gente deu 10x8 Contra 9 Ali Estão ali com a posse Bora A gente só está ali Só jogando ali No contra-ataque Está dando muito certo É Emmanuel Oliveira E Patrick Campos Nossos dois Jogadores aí De ataque Nossos dois jogadores Ali Que joga lá na frente Então vou deixar assim A gente está jogando bem Estamos ali 2x0 Ali contra a equipe Inteligia E faz mais um ali Com o Bruno Belém E sai mais um Nossa É Praticamente já aí Com a mão no título Com a mão no troféu Ela já está na nossa irmã A gente é campeão Da Libertadores Estamos aí No Mundial de Clubs Aí Na próxima temporada Vamos fazer algumas mudanças Aqui ó Para botar aqui Para jogar Bora botar aqui também Mateus Eduardo Aqui Na defesa E também Bora fazer uma mudança Aqui no ataque Felipe Santo Abelardo Júnior Abelardo Júnior Voltou aí Tempréstimo É Eu acho que vou botar ele Ou não Não sei Não sei Vou botar aqui É Vou botar aqui Abelardo Júnior Aqui No lugar de No lugar de Patrick E conseguimos E conseguimos aí Ganhar quem passa Para a semifinal Do Mundial de Clubs Então agora Vai pegar a equipe Do Atlético Goianense Pelo Campeonato Brasileiro A gente está bem Com essa balança Então vou deixar assim Bora ali contra a equipe Agora do Atlético Goianense Vou deixar o mesmo time Mas essa mesma tática E essa mesma escalação Então bora para a partida Ali contra a equipe dele E deixa eu ver se Eu deixei aqui Não foi chato Isso aí no outro jogo Deixa eu ver se ele foi bem Foi contra o Cruzeiro Ali ó Foi uma nota 6.6 É não foi muito bem Não Deixa eu ver aqui Como é que está se saindo Aqui na El Na El vem jogando Muito bem Os últimos jogos Contra o Taleres Foi uma nota 6.7 E contra a equipe Do Taleres O jogo de volta Foi 6.3 Sacarrou muito No último jogo Então vou deixar aqui Agora chato Novamente Pelo Brasileirão Ali contra eles Então vamos Que vamos ali Contra a equipe Do Atlético Goianense Sim bora ver aqui A gente está A gente subiu aqui Precisamos já classificado Para a Libertadores Do próximo ano Estamos aqui Em quarto colocado Décimo quarto colocado Ali com 24 pontos Bora tentar ganhar Para a equipe Do Atlético Que está aqui Em décimo primeiro colocado Ali com 28 pontos Então vamos Que vamos Para o jogo Ali E esse Vamos que vamos Ali contra a equipe Ali do Atlético Goianense É o jogo Fora de casa É o jogo Totalmente difícil Já tem dois jogadores Amarelados Um deles E um da agenda Aqui também Deixa eu ver Nosso time Não está cansado Essa forma Caiu muito bem Galera Caiu muito bem Ali na nossa equipe Então vou deixar assim Funk vamos aí Para esse segundo tempo Jogo totalmente Equilibrado Ali ó Nesse primeiro tempo Nosso time Foi gol de Everaldo Ali da equipe Do Atlético Agora vamos fazer Uma mudança Aqui na lateral Vou dar aqui Esse Marcelo Que tem marcação E no ataque Bora botar aqui Felipe Santos Pronto É só essa mudança Aí Funk vamos aí Para esse restante Do segundo tempo Foi expulso um deles E foi expulso também Nossa Ricardinho aqui Nosso meu campo Então bora botar aqui Nossa Acabei de botar aqui Esse Felipe Santos Então vou deixar ele de centro avante Bora ver se ele sai bem De centro avante Bora botar aqui Meu campo Botar aqui Leandro Oliveira E vai ser nosso Batedor aqui de falta Bora pro restante do jogo A gente tá com a menos Eles também estão ali Com a menos E é Acabou o jogo A gente não consegue um empate Nem conseguimos a vitória Também Com a menos ali A gente foi expulso nosso Nosso Basicamente Nosso melhor meu campo Aí Da equipe Mas também O restante Vem jogando muito bem Também Então bora agora Ali pro jogo Agora contra a equipe Do Carpe Galera Assim vai ter Nossa equipe Da base Então eu vou fazer uma mudança Quando eu terminar o voto Pra gente ir pra partida Isso galera Tem uma totalmente escalada Aqui ó Todo mundo aqui Vou ter aqui Esse Daniel Aqui Vou ter João Vitor Aqui Lan Matos Aqui Eu teria aqui Foi O único que eu tinha jogado Duas vezes Foi outro meu campo Aqui que eu tirei Deixa eu ver Qual acho ele aqui Cavando Foi Não sei nem qual foi Mas já até Eu acho que foi daqui Foi esse Esse roadplay Aqui ó Foi o único que tinha A jogada duas partidas Então eu vou botar aqui agora Lan Matos Ele tem Marcação Passe finalização E a zaga Eu deixei a defesa Praticamente a titular Aí do time Então Vou deixar assim E o goleiro Eu botei um goleiro Da base Também Botei esse rogerinho Da nossa base Então bora para a partida Contra a equipe Do Carpe Um time Um time italiano Parece da série A Parece da série A Aí eu não sei Se está na segunda Ou está na série A Acho que está na série A O time do Carpe Bora dar uma olhadinha Aqui Bora ver aqui ó Campeonato italiano Cadê Aqui ó Campeonato italiano Primeira divisão E eles estão aqui ó Em décimo Terceiro colocado ali Com 24 pontos Então bora ali Contra eles E esse Grafão Que vamos ali Contra a equipe Ali do Carpe Nossa Amigos todos A gente começou mal Em 3 a 0 Ali contra a equipe Do Carpe Nossa No primeiro tempo Já já é lavando Sacode ali ó Três juros Contra cinco Só da gente Estão ali Com 60% Estamos indo muito Uma aqui na partida Então bora fazer Algumas mudanças Bora botar aqui Esse Deixa eu ver Esse Matheus Bota esse Matheus Aqui no ataque Bora também Fazer uma mudança No meu campo Bota aqui Esse Rafael Oliveira Bora também Fazer uma mudança Aqui na laterais Bora botar aqui Não Esse é meu campo Meu campo Jornal de volante Então bora botar aqui Esse Samuel Veloso No lugar desse Eduardo Felipe As três mudanças Aí Que a gente Tem acesso Se dá pra mudar mais Lógico que não Deveria poder mudar mais Porque é amistoso Amistoso Pode fazer Eu acho que Máximo Sete Substituição A gente não consegue A vitória Três a um ali A gente faz um golzinho Com o Daniel Maia É Quando não Jogando muito bem Um amistoso ali Contra a equipe Do Carpe A gente tá aqui Em décimo Quinto colocado ali Com 24 pontos Bora tentar subir Mais um pouco Nessa tabela No próximo vídeo A gente vai pegar A equipe do América Depois Vem aqui Contra o Goiás Vai ter Ah Vai ter Copa E vai ter Série A Beleza A gente vai jogar Pela Copa Também Pela Série A Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Se inscreva no canal Tente seu like Compartilha Na rede social Galera Joga seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tentό Pela Legenda por Sônia Ruberti